Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre Galera, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso sim rapaz Como vocês já viram aí no título e na thumb, nós temos sim uma luta secreta que nos possibilita enfrentar o Sub-Zero que vai ser o chefe da temporada 3 que ainda nem chegou no Mortal Kombat 1 com aquela skin fodona lá que a gente vai pegar e tudo mais que eu tô muito ansioso pra ela poder chegar justamente por conta desse traje, cara, que eu achei muito louco no Sub-Zero, né? um aspecto mais sombrio do personagem e tudo e é isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e antes da gente começar aqui, pessoal, de eu explicar pra vocês como é que faz pra poder enfrentar esse Sub-Zero eu preciso agradecer ao brother Nightalon lá no Twitter que deu essa dica pra gente aqui pra que possamos trazer esse vídeo pra vocês então muito obrigado aí, brother, pela indicação de conteúdo tamo junto demais e simbora, minha gente o que vocês precisam fazer pra poder enfrentar esse Sub-Zero aqui da temporada 3, né? o chefe da temporada 3 nós temos que enfrentar mais uma vez a Nitara aqui na mesa da muralha deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó eu estou na mesa da muralha que é a última aqui desse Invasão Temporada 2 e aí eu estou na última fase, né? que se chama Gostinho onde nós enfrentamos a Nitara aqui finalmente pra gente poder pegar aquela skin muito massa dela quando a gente encerra o Invasões, né? e aí, meus amigos, pra gente poder habilitar essa luta secreta que estão bem escassas, diga-se de passagem, né? nessa temporada essa é a primeira que eu encontro a gente precisa fazer o seguinte vocês vão na tela de seleção de personagens aqui alterar o lutador vocês vão selecionar o Sub-Zero pra poder enfrentar a nossa querida Nitara beleza? Sub-Zero já aqui devidamente selecionado e aí, cara nós vamos precisar enfrentar a personagem aqui vencê-la, executar um Fatality tudo bonitinho e aí, meus amigos depois de tudo isso será habilitada uma luta secreta pra gente poder enfrentar o Sub-Zero da temporada seguinte então vamos começar aqui essa luta com a Nitara dependendo, se estiver demorando muito eu vou fazer um corte no vídeo aqui pra gente poder partir pra luta contra o Sub-Zero beleza? vamos lá eu já tô com o amuleto aqui do peidozinho devidamente preparado pra poder me auxiliar aqui Nitara sacaneou, hein? morre, filha beleza ela ativando ali os seus Buffs próximo round nossa, a Nitara é sem dúvida um dos personagens mais chatos de se enfrentar nesse negócio aqui, cara na moral o bom é que eu tô com o meu amuleto aqui que reflete os projéteis, né? faz eles voltarem então fica de buenas pra não sofrer tanto aqui nessa luta contra ela vamos lá o Sub-Zero tentando defender ali não deixando ó lá, ó ó, beleza meus amigos eu fiz um corte aqui a gente acabou de vencer a Nitara agora a gente vai fazer uma fatalidade aqui do nosso querido Sub-Zero pra gente poder finalizar de vez essa luta aqui contra ela beleza? vamos lá, ó é isso meus amigos ó, fizemos um pequeno corte aqui depois da fatalidade vocês tem que efetuar esse Fatality aqui no final das contas, tá? com o Sub-Zero quando vocês vencem a Nitara e aí, ó finalizando isso daqui temos aí luta secreta desbloqueada ou seja, repetindo a gente tem que pegar o Sub-Zero vencer a Nitara com o Sub-Zero aí fazer o Fatality dele pra gente poder desbloquear essa luta secreta onde nós iremos enfrentar quem? o Sub-Zero da terceira temporada aí meus amigos o boss, olha lá criomante inigualável com essa skin insana que ele tá usando ali, rapaz ó caramba eu quero muito essa skin na moral ela é bem bonita, cara essa skin dele sério mesmo ai beleza nós vamos apelar pro que? feidinho e rapaz ele tem outro nível ó lá, ó vamos lá segundo round com ele vamos ver se ele tem algum buffzinho pra poder tirar minha vida quando eu estiver perto ué, ele se congelou maravilha ó, ele tira um pouquinho do meu HP estando perto mas é bem pouquinho mesmo menos mal vem cá no meu gelinho chega isso ué, por que não sai meu clone? beleza mano, olha que skin louca desse Sub-Zero, velho sério mesmo eu quero muito esse skin pra na nova temporada chegar vamos apelar pro peidinho de novo engraçado não tá saindo slide beleza tamo quase vencendo e já era o nosso querido Sub-Zero aí rapaz olha esse skin, mano que foda muito louco, velho muito louco Sub-Zero Sub-Zero wins beleza vencemos aqui ó consumível lendário melhoria tóxica pra gente poder colocar pontos ali permanentemente em alguns personagens essas seringas na verdade são resistências que a gente coloca nos personagens né eu tenho várias delas que poder distribuir entre os personagens que eu tenho mas galera basicamente é isso infelizmente a gente não ganha a skin obviamente porque esse Sub-Zero que a gente acabou de enfrentar com essa skin que vocês viram é o chefe da temporada 3 então realmente não faz muito sentido ali eles colocarem a gente poder ganhar essa skin agora porque ele vai ser o chefe da próxima então a gente vai ter que passar toda a invasão quando a outra temporada começar pra gente poder enfrentar esse Sub-Zero e por fim ganhar essa skin sombria dele eu só queria realmente trazer essa dica aqui pra vocês muito legal porque a gente já tem um pequeno vislumbre de como enfrentar esse Sub-Zero que é o chefe da temporada 3 e também desbloquear uma luta secreta que tá bem escasso nesse modo invasão agora essa daqui foi a única luta secreta que eu encontrei se vocês tiverem achado mais deixa aqui embaixo nos comentários falando como vocês acharam onde vocês acharam também pra gente poder ir compartilhando aqui esse conhecimento beleza meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já tinham feito isso se vocês tinham enfrentado esse Sub-Zero se não enfrentaram se vocês vão fazer isso agora rapaz pegar o Sub-Zero de vocês aí enfrentar a Nitara e tudo pra poder desbloquear essa luta secreta e enfrentar o chefe da temporada 3 do Invasões do Mortal Kombat 1 eu vou adorar ver os comentários de todos meus amigos e mais uma vez não se esqueça de deixar aquele likezão aí se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau